Oi, Letícia, tudo bem com você? Olá, tudo bom? Boa tarde a todos. Tudo certo, Letícia. Vamos lá, olha, na semana passada chamou a atenção a forma como a Folha de São Paulo decidiu noticiar a correção de patrimônio de dois candidatos à Prefeitura de São Paulo, Felipe Sabará e Guilherme Boulos. Vamos dar uma olhada nessas duas manchetes? Coloca para a gente e acompanhamos juntos aqui para perceber já de início as diferenças. Consegue colocar para a gente, Gui? Espera aí que já vamos trazer, pessoal, as duas manchetes da Folha de São Paulo em relação a Felipe Sabará e Guilherme Boulos, candidatos à Prefeitura de São Paulo. Felipe Sabará que inclusive teve candidato para a indiferida, não é ele, foi expulso do Novo, Partido Novo, por enquanto não é mais candidato. Ué, não estamos conseguindo trazer a imagem? O que está acontecendo? Ih, perdi o contato com todo mundo? Ah, um minutinho, estou me pedindo um minutinho. Não, nós estamos aqui, eu estou pedindo só para o pessoal, mas é... Eu e Letícia estamos aqui a posto, só estamos. É, mas eu estou só te ouvindo, não estou te vendo, eu só te vejo no YouTube e mesmo assim o retorno está atrasado, mas tudo bem. Olha só, Felipe Sabará, do Novo, retifica a declaração de bens e passa de 15 mil para 5 milhões. Essa é a manchete da Folha de São Paulo em relação ao candidato Felipe Sabará. Para o outro lado, confrontado, Boulos corrige patrimônio após omitir conta bancária em declaração de bens. Depois a gente fica sabendo, inclusive no texto, que essa omissão tratava-se de 500 reais que ele tinha numa conta e não declarou, enfim. Vamos lá, Letícia, o que a gente percebe de imediato em relação a essas duas manchetes? Bom, o que é mais fácil de perceber são os verbos usados. Você tem na manchete do Felipe Sabará, ele retifica a declaração e passa de 15 mil para 5 milhões. Eu gosto muito de falar com a rede TVT, que é a rede do trabalhador. Eu imagino um trabalhador, um operário falando, olha, o meu salário passou de 15 mil para 5 milhões. Já pensou aqui, sonho maravilhoso? É uma coisa que passou, né? Foi uma coisa rápida, sem problema nenhum, né? Mas o retificar, ele é um verbo técnico. Ele retifica, corrige. Aliás, ele não corrige, ele retifica, né? Você não tem todos os frames de corrigir, ou seja, todas as ideias de corrigir são diferentes das ideias do retificar, né? Aí, quando você vê a manchete do Boulos, eu vou deixar o confrontado por último, tá? Porque ele é a cerejinha do Boulos. Vamos ver... Desculpa, eu fiz esse trocadilho. Na cerejinha do Boulos. Enfim, o Boulos corrige patrimônio após omitir conta bancária. Quando você corrige uma coisa, é porque ela estava errada. Essa é a ideia. E ele omitiu. Omitir é você ocultar, é esconder. Então, você, ele... O Boulos é uma pessoa que esconde e que oculta e que mente. Você já tem todas as ideias no texto. Aí, você pega esse confrontado, que isso eu falo no meu livro Gramática da Manipulação. Se vocês observaram o modo como a Thalita leu, confrontado, Boulos corrige patrimônio. Ela leu o confrontado, jogou lá em cima a última sílaba e deu uma pausa. A gente fala assim. É normal a gente falar confrontado, Boulos, não sei o quê. O que que acontece? Vamos trocar o sujeito dessa frase. Confrontado, Boulos. Confrontada, Dilma. Confrontados, Lula e Haddad. Confrontadas, Dilma e Glaze. Você tem uma variação de gênero e número. No momento que você tem uma variação de gênero e número, você não pode considerar esse confrontado apenas como um verbo. Ele é um adjetivo. Porque o participio tem essa função. Ele participa de três classes diferentes de palavras. Ele é verbo, ele é substantivo e ele é adjetivo. Aqui, ele está como adjetivo. Ele está qualificando o Boulos. E outra coisa. Nós temos essa ordem. Letícia, espera um minutinho que eu estou com problema com o seu microfone. Eu não sei se você está com o microfone do próprio fone. Ele está enroscando aqui na sua blusa. Eu não estou te ouvindo mais. Será que é só para mim, pessoal? Me dê um toque. Ah, voltou. Voltou? Então, tá. Voltou. É porque o meu microfone está... Ah, peraí. Microfone live. Ele estava rafando, parecia, em algum lugar. É. Agora está melhor o meu áudio. Tá. Tá. Pronto. Aí eu joguei o áudio para a câmera e não tem mais discussão. Isso aqui pode bater à vontade, que não tem problema. Desculpa, gente. Então, nós temos isso. A manchete do Felipe Sabará, ela ainda está em ordem direta. Felipe Sabará faz isso, não sei o que, não sei o que lá. Sujeito, verbo. E aqui eu acho que não é... Tá. É objeto e acessórios. Tá. Mas ele está na ordem direta. O Boulos não está na ordem direta. Você joga esse confrontado. O nome disso aqui é topicalização. De... É topicalização. Por que você faz isso? Você altera a ordem, a estrutura das palavras. Você joga esse confrontado lá para cima. Porque é disso que a gente vai falar. Nós não estamos falando. Nós não estamos falando do Boulos. Nós estamos falando que teve alguém confrontado. E reagiu. Tá. Então, é só isso tudo que a gente pode falar das duas manchetes. Agora, se você me der a autorização, eu começo a falar do comentário da Ombudsman. Que aí é outra página das minhas anotações. Por favor, vamos completar. Porque essa manipulação fica realmente clara com essas duas manchetes. Agora, vamos completar o comentário. Bom, vamos lá. Você... A produção ainda tem as imagens que eu mandei ontem, né? Sim. Então, eu vou pedir para vocês jogarem primeiro a capa do PDF que eu mandei para vocês. Inclusive, eu recomendo muito... Para quem não tiver esse PDF, vocês podem jogar no Google. Jornalismo, Fake News e Desinformação Unesco. Isso. A imagem está mais bonitinha aí porque está colorida. Isso aqui é uma xerox preto e branco safada que eu tenho. Esse livro da Unesco, ele é muito interessante. Porque ele fala de uma série de categorizações de Fake News. E ele parte de vários trabalhos de acadêmicos, principalmente da Europa. Então, nesse livro, eles botam sete categorias de desordem da informação. Se vocês puderem botar agora na tela aqueles sete quadradinhos, isso. Eles falam dessas sete categorias de desordem da informação. A gente começa aqui no Sátira ou Paródia, que é a mais leve de todas. Aí a gente chega até o conteúdo manipulado, conteúdo fabricado, que são animais pesados. O que eu estou falando na minha aula sobre Fake News na UNB? Esse livro da Unesco, ele deixa bem claro que você não pode, de jeito nenhum, dizer que a imprensa tradicional se vale desses artifícios para espalhar Fake News. Por um motivo muito simples. A imprensa tradicional tem uma obrigação social de se portar corretamente. E se ela cometer algum desses, dessas categorias de desordem de informação, ela tem por obrigação se retificar. Ela deve pedir desculpas e reconhecer. Erramos. Por que eu trouxe essas duas informações? Gente, o título da coluna da Ombudsman diz que foi clickbait. E clickbait, ele vai, de acordo com a própria Ombudsman da Folha, ele vai se enquadrar nesses dois pontos. Ou conteúdo enganoso ou conexão falsa, que é o que estava em vermelho. Exatamente aí. O uso enganoso de informações para enquadrar uma questão ou indivíduo. E quando as manchetes, imagens ou legendas não são compatíveis com o conteúdo. A própria Ombudsman da Folha disse que o jornal pratica uma espécie de Fake News. E aí nós temos, quando imagens, legendas não são compatíveis com o conteúdo, né? Não, não, perdão. É esse conteúdo enganoso aqui. O uso enganoso de informações para enquadrar uma questão ou indivíduo. Aí tem aquela imagem da Folha que eu mandei também. Bem, essa daí é a capa frontal da Folha de sábado, tá? Essa daí é a capa que protege a capa real da Folha. Se vocês olharem, nós temos aqui a configuração de uma capa de Folha de São Paulo. Se você ler com cuidado as manchetes, você vai ver que se trata de um informe publicitário de um cinema. E a informação, que é um informe publicitário, tá pequenininha lá em cima da Folha de São Paulo. Isso é uma prática, isso é enquadrado pelo livro da Unesco como Fake News. E a própria Ombudsman da Folha está passando o recibo assinado em três vias reconhecidas em cartório. Pensa que acabou? Não, tem mais, tem mais. Tem um ponto em que a Bonita diz que o título induz ao erro, o título do Boulos, né? Vamos lembrar o título. Confrontado, Boulos corrige patrimônio após omitir conta bancária em declaração de bens. Ela diz que o título induz ao erro. Uma coisa é induzir a um erro qualquer. Outra coisa é ela levar você a entender uma outra coisa bem específica. Esse texto, essa manchete do jeito que foi redigida, ela está conduzindo você a entender especificamente que Guilherme Boulos é desonesto. Então, não é induziu ao erro, induziu a uma outra interpretação específica. Erro é outra coisa. Aí, ela ainda informa que a Folha corrigiu o título de Boulos, que aí depois colocou o candidato diz ter 579 reais e tal. Nigo, a emenda ficou pior que o soneto. Já pensou? Todo mundo conhece a música. A barata diz que tem sete saias de filó. É mentira da barata, ela tem a uma só. Esse diz que, ou diz ter, é uma coisa que, quando você diz de alguém que está mentindo. Sabe? Aí, ela conclui. Ah, mas o leitor soube buscar a manchete de Felipe Sabará. Logo, ele não foi induzido ao erro. Ele não foi, ele soube raciocinar, ele soube pensar. Tá, ok. Teve gente que fez isso. Qual o percentual? Qual o percentual de pessoa, de total de pessoas que leram? Pessoas que leram sem prestar atenção? E justamente por lerem sem prestar atenção, assumiu todas as informações da manchete? Porque todas essas análises que eu fiz aqui com vocês, das manchetes, elas são, isso são frames. Vocês são todas as ideias acionadas, e você não se dá conta que você aciona essa ideia quando você lê. Então, qual foi o percentual das pessoas que leram e não pararam para pensar e entenderam inconscientemente que Guilherme Boulos é desonesto? Porque o que a Ombudsman faz é apontar que a Folha de São Paulo, de fato, errou, cometeu um erro ao criar essa manchete, mas ela diz que os leitores são suficientemente inteligentes para entenderem e fazerem comparativos com outras manchetes. Daí ela, de certa forma, também livra a Folha de São Paulo da profundidade desse erro que foi cometido. Não foi um erro, como você mesmo disse. Foi deliberado, né? Então... É, e outra coisa. Bom, não, vocês são muito espertinhos, então eu posso fazer jornalismo errado. Oi? É isso que uma... É isso. É essa função de uma Ombudsman? Puxa vida! É uma aula aqui para a gente, mais uma aula de Letícia Salorenzo, nos ajudando a entender. Agora, uma das premissas ali da Unesco que você coloca nesse manual é que o jornal, cometendo um erro como esse, tem que pedir desculpas. E isso não aconteceu. E a gente nem espera, nem tem essa expectativa de que vai acontecer, né? Não só não aconteceu, como ele justificou e disse que está certo. Sabe? Sim, mudou a manchete. Todas essas sete categorias, quando eu dei minha aula de... Essa aula de fake news para o pessoal da UNB, eu peguei todos esses exemplos no manual da Unesco, eles estão... Eles são ilustrados com exemplos da imprensa espanha, de eleições europeias. Aí eu fui tropicalizar os exemplos. Eu fui ver, olha, essas são as características, quais são as fake news que eu conheço que têm essas características. Eu sempre caía em algum exemplo de grande imprensa. O exemplo mais extremo de mal information, que é má informação, quando você pega um fato real, retira do contexto e manipula esse fato para fazer mal a alguém, você quer exemplo mais concreto do que isso, do que aquele vídeo, aquele áudio que o Jornal Nacional levou ao ar, da Dilma conversando com o Lula, em que ele se despede da Dilma falando tchau, querida? Ele foi completamente tirado do contexto e foi usado não só para garantir o impeachment da Dilma, como para impedir que o Lula virasse ministro da Casa Civil em 2016? Sabe, eu tenho exemplos da grande imprensa aqui. A Globo nunca se retificou por esse vídeo. A Globo nunca disse e erramos. Pelo contrário, a Globo estufa o peito para dizer fazer um jornalismo com correção. Sabe? Puxa vida, pois é, essa é a nossa grande imprensa. Letícia, muito obrigada pelas explicações, pela aula aqui no Bom Para Todos. Um beijo grande para você e até semana que vem. Beijo, até semana que vem. Tchau, tchau.